Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta que foi enviada por meio dos comentários. Se você também tem uma dúvida e quer que eu responda, coloque nos comentários da seguinte forma. Hashtag Pai o Anderson responde e em seguida sua dúvida. Em breve eu estarei postando um vídeo com a sua resposta. Conto com a sua participação. Axé? Então vamos lá. O irmão Washington Pires perguntou assim. Pai, sua bênção. Por favor, nos fale da visão da Umbanda sobre a morte e para onde vamos após a morte. Washington, que Oxalá o abençoe e muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. O que é morte? A morte é a única certeza absoluta de todo e qualquer indivíduo. Seja ele um bandista ou não. Todas as pessoas, sem exceção, vão morrer algum dia. Umas mais cedo, outras mais tarde. Isso é um fato. Nós, umbandistas, acreditamos na vida eterna do espírito. Ou seja, a morte como sendo o fim de tudo não existe para nós. Acreditamos no fim da matéria. O nosso corpo é apenas um veículo de transporte do nosso espírito, que nos mantém na condição de encarnado, para que por meio desse estado, possamos ter a oportunidade de evoluir espiritualmente. Isso graças às limitações do estado de encarnado. A morte é a passagem que o espírito faz. Ele deixa de ser encarnado e assume sua verdadeira condição de vida. Pelo fato de acreditarmos nisso, muitas vezes sou indagado do porquê nos sensibilizamos e até choramos quando uma pessoa do nosso convívio faz a passagem. A resposta é bem simples. A nossa tristeza é motivada pelo fato de estarmos enxergando pela visão de um encarnado. E isso é perfeitamente normal. Onde não aceitamos a realidade de ter rompido aquele convívio com a pessoa. Mesmo que seja um rompimento temporário. Às vezes isso é tão forte que chega a nos tornar egoístas. Onde preferimos que a pessoa permaneça encarnada, mesmo que a matéria não apresente mais condições físicas para isso. Quando chega o momento da morte de uma pessoa, é porque o tempo que a espiritualidade superior deu àquela pessoa para cumprir a sua missão chegou ao fim, não existindo mais a necessidade de se manter encarnado, podendo então retornar à sua morada. Essa morada vai depender muito do que fomos quando estávamos encarnados. Se quando encarnados praticamos o bem, buscamos a evolução espiritual, após o desencarne, seremos atraídos para um local com a mesma vibração. Agora, se durante a nossa encarnação alimentarmos o ódio, o rancor e diversos sentimentos negativos, nossa morada terá uma vibração com as mesmas características. Quando o espírito cumpriu a missão que a ele foi imposta e alcançou a sua evolução espiritual, ele é atraído para a Aruanda, onde irá retornar às suas atividades no auxílio a outros espíritos e aguardar o momento da sua nova reencarnação, se assim for necessário. Por isso, procure vibrar energias positivas, praticar o bem, viver o amor e buscar sempre a evolução espiritual. Assim, você irá garantir um bom lugar após o seu desencarne. Você que é um bandista e viveu a experiência de perder um ente querido, procure emanar sentimentos bons a essa pessoa. Por mais que esteja sofrendo com essa situação, lembre-se que o espírito vive. Isso irá auxiliar na concretização de um desencarne muito melhor para essa pessoa. Sentir saudades, relembrar os ensinamentos e os momentos juntos com aquela pessoa é extremamente saudável. Mas lembre-se, sem tristeza. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número ainda cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé! É! Tchau, tchau